Eu Gostaria Me amava chegar e ao fim Porque vivendo assim como eu vivo Sempre sofrendo sem o teu amor Acabarei morrendo aos poucos Não suportando essa grande dor Venha depressa que aqui te espero Venha acalmar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais Venha em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrerei Porque sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa Criminosa por matar alguém Venha depressa que aqui te espero Venha acalmar a grande dor que sinto Porque te amo, te amo demais Venha em mim, é verdade, não minto Se não voltares aqui morrerei Porque sem ti eu não sou ninguém E tu então serás criminosa Criminosa por matar alguém E esse alguém Sou eu Obrigado por ponto deJesus